Rádio Tinha comunicação Velas içadas Mas a nau ancorada Todo e qualquer dia Escapou da minha mão Qual é a Direção Qual é a Direção Qual é a Qual é a Direção Que eu devo seguir Sempre andei sozinho Na direção do inimigo Pra estender a mão E podê-la Apertar Algênias quebradas Mas estrada bloqueada E a bússola não Indicava a direção Cartas endereçadas Chegava a nenhum lugar Sinais de fumaça Como disse Qual é a Direção Qual é a Direção Qual é a Qual é a Direção Que eu devo seguir Que eu devo seguir Que eu devo seguir Legenda por Sônia Ruberti